Bom pessoal, eu vou estar pondo pra gravar aqui, ok? E eu espero conseguir algo pra vocês Deixa eu confirmar lá, lá do ar, pondo pra gravar Meu nome é Ulysses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim Eu sei que existe algo aqui próximo a mim Já tive muitos contatos aqui nesse local Eu gostaria de saber Quem é que está próximo a mim aqui E o porquê da tua existência aqui nesse local O porquê da tua existência aqui nesse local Que percebeu um galera A CIDADE NO BRASIL 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 Bom pessoal, estou aqui em frente ao local Gostaria de estar dizendo a vocês que eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar Certo? Agradeço muito aí ao proprietário por estar cedendo o local É um lugar muito antigo, pra quem conhece é antigo no canal Aqui é a Casa das Almas Um lugar muito antigo, onde moraram japoneses aqui no local E acabaram falecendo O lugar assombrado E eu espero conseguir algo pra vocês, ok pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Sem dúvida, obscuro Bom, mas antes de estar entrando aqui nesse lugar, ok pessoal? Tem aqui ao lado Existe uma via Uma estrada Onde muitos carros vão passar aí Espero que isso não atrapalhe alguma comunicação aqui no local Mas antes eu quero vir aqui nessa parte de baixo Aqui ó Que é obscura Faz muito tempo que eu não gravo aqui Eu lembro também de algo aqui nessa árvore aqui Que lacrimejava Não sei se ainda vai existir isso Mas enfim Com certeza obscuro aqui, ok pessoal? Você é louco? Tem ali ó A Casa está ali ó Tem pra lá ó Você é louco Bom pessoal É o seguinte Talvez eu venha surdar aqui alguns pedaços aqui do áudio Porque Parece que tem música alta aí na cidade Algo do tipo Certo? É baixo aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha como é que é baixo aqui Tá vendo? Essa lâmina aqui não é legal não hein Tá bom? Deixa eu recordar o caminho que eu fiz aqui nessa parte Deixa eu recordar o caminho que eu fiz aqui nessa parte Isso é louco É obscuro aqui Com certeza Estou descendo aqui nesse local aqui porque foi sinistro da última Parece que foi sinistro aqui da última vez pessoal O que aconteceu aqui? Você é louco Eu não sei vocês mais me arrepia Vocês não tem noção aqui A visão aqui do local E o sentimento aqui Rapaz Eu não sei até onde vai isso Mas parece ser um caminho imenso aqui pessoal Opa Tem algo andando ali ó Tem algo e aí Parece que não estava assim Desse jeito A hora que eu passei Sei lá É obscuro aqui pessoal Isso eu posso dizer a vocês Mas vão tá caindo lá pra dentro da casa Cara Olha como é que eu tenho que passar bem mais baixo aqui ó Do que o normal Você tá louco? É estranho isso aqui hein É um lugar obscuro com certeza É isso Quero dizer a vocês tá Que eu trouxe também Que eu trouxe também O gravador Que é onde eu vou estar utilizando hoje aí Pra tentar uma comunicação O que é isso aqui? Olha como é que eu disse a vocês Beleza? Eu acrimejava Bom? Ixi Você é louco Tchau, tchau. Eu peço licença aqui do local. Nossa, tá bizarro, como sempre. Ok. Vou tá fazendo o seguinte, pessoal. Vou pegar o gravador. Ok, vou pegar o gravador. Tá posicionando ele. E dando continuidade aqui. Vou tá buscando ele ali na Darkside. É isso. Bom, pessoal. Peguei aqui o aparelho. Certo? Retornando aqui. Eu peço licença novamente aqui do local. Ai, minha nossa. Olhar os cantos aqui, pessoal. Pra ver que não tá tranquilo aqui de animal ou algo do tipo. Certo? A gente nunca sabe. Ok? Ah, quero dizer também que eu troquei a lanterna de testa. Peguei a outra. Que aquela lá tava muito fraca. Olha o design desse local. Assoalho. É assoalho aqui. Tem umas marcas esquisitas aqui no chão, pessoal. Olha isso. 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 Sem dúvida, obscuro. Começou a me doer o corpo inteiro, cara. Vocês têm noção? Vocês têm noção, pessoal? Que eu comecei a sentir dor no corpo inteiro. Você tá louco? Opa. Olha aqui. Olha aqui. Poxa vida. Você é louco. Aqui eu fiz alguns resgates, tá, pessoal? De coisas que se manifestaram fortes aqui no local. Havia livros satânicos aqui nesse lugar. Certo? Esse teto aqui, ele já veio a estralar forte, cara. Vocês não têm noção. Olha o tanto de coisa aqui, cara. Você é louco. Até ruim pra saquinha, hein? Olhar bem ao chão. Opa. Estranho. Sentimento de algo tá ao meu lado, hein, pessoal? Deixa eu pôr o gravador aqui agora, ok? É difícil ficar fazendo isso aqui, hein? Tá colocando ele aqui, ó. Deixa eu pôr o gravador aqui. Vamos um pouco mais perto aqui, ó. É isso. Vou estar conectando aqui, ok, pessoal? Vamos conferir daqui. Lado A. Certo? Vamos mais pra cá. Eu vou estar fazendo uma invocação aqui no local. Tentando algo pra vocês. Bom, pessoal. Eu vou estar pondo pra gravar aqui, ok? E eu espero conseguir algo pra vocês. Deixa eu confirmar lá. Lado A. Vamos pra gravar. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos sob escuros de lugares e cantos como esse. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Já tive muitos contatos aqui nesse local. Eu gostaria de saber quem é que está próximo a mim aqui e o porquê da tua existência aqui nesse local. Diga algo pra mim nesse momento. Diga algo pra mim nesse local. Pessoal, vocês não tem noção, cara? Minha cabeça vem explodindo de doer aqui agora. Opa, 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 opa. Estou desligando aqui, ok? Cara do céu. Espero ter conseguido algo pra vocês. Eu vou pôr pra voltar agora do lado B. Ai, minha nossa. Cara do céu, pessoal. Minha cabeça veio doer bastante, cara. Eu vou estar fazendo algo aqui, ok? Tem coisas aqui que não podem aparecer. Certo, pessoal? Cara, que estranho. Que estranho, cara. E olha isso, foi utilizado aqui a ducha que alguém um dia utilizou aqui nessa banheira aqui, certo? Olha isso, continua no mesmo lugar depois de muitos, muitos anos aqui no local, ok, pessoal? Cara, vocês não tem noção da minha cabeça, a forma que veio doer aqui. Sapatos do estilo. Coisas que eu já passei. Vieram na minha cabeça com força aqui agora, pessoal. Não tenho noção do que eu consegui gravar aqui. Mas com certeza foi obscuro. Você tá voltando aqui ainda? Cara, eu acredito que já deve ter voltado pra não pegar a última, a gravação anterior. Eu gostaria de saber. Ainda falta voltar mais. Eu vou desconectar aqui, ok, pessoal? Tô desconectando aqui, certo? Pra quem tá chegando no canal, esses dois botões aqui não funcionam, pessoal. Nem pra frente, nem pra trás. Opa! Passou algo aqui ao meu lado. Apareça aqui pra mim, meu irmão. O que há aqui no local? Ah! De lugares e cantos como esse. Eu sei que vós estáis aqui próximo a mim. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Já tive muitos contatos aqui nesse local. Eu gostaria de saber. Quem é que está próximo a mim aqui? E o porquê da tua existência aqui nesse local? Diga algo pra mim nesse momento. Escutei algo pra mim. O que é isso? Impressionante Olha, nossa Pessoal, você não tem noção, cara Minha cabeça veio escondida, estou aqui agora Opa, 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 opa Foi um momento que foi desligado Depois disso não tem mais nada Foi a hora que eu desliguei, pessoal Eu vou estar retirando o aparelho daqui, ok? Cara, impressionante Impressionante, cara Eu vou estar deixando esse aparelho aqui fora Engraçado Parece que eu me recordo da última vez ter feito isso também É estranho estar passando um déjà vu dessa forma Opa Cê é louco? Opa Bom, pessoal, vou estar entrando novamente aqui Eu peço licença aqui do local Sempre um pouco escuro aqui do lugar E tem algo aqui próximo a mim Opa, escuta, 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 escuta Olha isso, olha isso, olha isso, pessoal Olha isso Olha isso aqui na nossa frente, pessoal Dá uma olhada nisso, cara Olha isso, ó Cara, cê é louco Olha isso Ai, minha nossa O que eu posso fazer pra te ajudar aqui nesse local? Se é que espera alguma ajuda Eu não compreendi o que vós disse no gravador Cara Cara, olha isso, pessoal Olha isso, cara Está aqui próximo a mim Eu sei que está aqui próximo a mim Olha Diga algo aqui, espírito Opa Passou aqui atrás Passou aqui, ó Olha lá, parece que está mexendo, cara Olha aquilo, parece que está mexendo, pessoal Olha aquilo Opa, 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 opa Putz, olha isso, olha isso, pessoal Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso aqui. Minha nossa, cara. Vocês viram isso aqui? Aparece aqui pra mim, espírito imundo. Cara, olha isso. Olha isso. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso. Cara, impressionante. Impressionante, cara. Olha isso. Cara, minha cabeça tá doendo demais, pessoal. Vocês viram o que aconteceu lá? Você é louco? Olha isso. Olha isso. Opa, escuta. Escuta aqui, ó. Opa, cara. Que estranho, cara. O barulho é muito estranho aqui debaixo. Esquisito. Pisei ali, cara. Que sensação horrível. Não tava assim a hora que eu passei. Opa. Escuta isso. Escuta, 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 escuta. Minha nossa. Você é louco? Eu falei que eu senti algo aqui diferenciado? Cara do céu. Opa. Opa, 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 opa. Cara, eu vou estar encerrando essa filmagem aqui, pessoal, porque o meu corpo tá muito dolorido. Tá exausto aqui o lugar. Olha, o animal morreu aqui dentro, cara. Cara, que triste isso. Cara do céu. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Olha, olha que coisa. Cara do céu. Ai, minha nossa. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Impressionante. Impressionante, cara. Impressionante, pessoal. Cara, se é louco. Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Ah, se é louco. Ah, minha nossa. Opa. Cara, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Pra mim deu, cara. Você é louco? Você é louco? Pra mim deu, pessoal. Cara, eu tô encerrando aqui, ok? Opa. Minha nossa. Vocês viram isso, pessoal? Cara do céu. Olha isso. Impressionante. Não. Tchau. Música Destas paredes, é um castigo de um sentimento Sobretando uma presença, se encontram ao passar do medo Portas se fecham, ao subir de um fogo negro Em duas costas, se levanta uma presença fiar Sangando humanos, eterna morte de lamentação Sangando humanos, eterna morte de lamentação Sangando humanos, eterna morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Música Música